Fala galera, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês uma make simples pra vocês arrasarem com o boy Já vai deixando o like, se você é novo por aqui, seja bem vindo e já se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo Nos sigam lá no Instagram também, que estamos sempre presentes por lá Um beijo Começando o vídeo, cabelo tá péssimo, joga pro alto, põe o arquinho, pronto, fica plena Então gente, eu começo plena, dou uma risada e começo a passar minhas paradas na cara Primeiro a gente vem com esse tubinho preto E ele é uma coisa que não sai Não, saiu, não sai, acabou gente Não, ainda tem um pouquinho Então você passa na cara Ele é um líquido transparente, não aparece nada Tipo, ele é a base, entendeu? A base pra passar uma base Você passa mais um pouquinho do outro lado Acabou gente Eu vou fingir aqui que tô passando que já acabou e eu não posso passar vergonha Então finge que tem Uma base Passei Esfreguei Agora, vamos pra segunda parte Eu vou começar com essa caixinha aqui cheia de cores Eu vou escolher uma cor, vou tentar abrir ela aqui Vou pegar um martelo aqui pra abrir, quem não quer abrir a caixinha Abri Tô procurando um pincelzinho aqui, um pincelzinho desse de criança pintar quadros Aí você escolhe uma cor, eu vou ir na marrom, porque eu sou marrom Tá? Quero ficar marrom E vamos passando no olho Não, gente, eu vou passar na sobrancelha Pra minha sobrancelha ficar marrom Gente, é... Muito simples, passa na sobrancelha Pra você que não tem sobrancelha Esse aqui é muito bom Você vai parecer aquela sobrancelha de taturana Passa no olho Depois você passa no outro Limpa o nariz Escorrendo Esse aqui faz escorrer o nariz, gente Então Você passa agora no outro olho Na sobrancelha É sobrancelha O olho é embaixo, gente Esse de cima chama sobrancelha Agora você passa na sobrancelha Que é pra dar um toque Começal, né? Não é final, é começal Você passa mais um pouco no outro Olha a diferença, gente, que deu Até agora eu não vi nenhuma Mas vai dar uma diferença grande Passa mais um pouco Passa mais um pouco Passa mais um pouco Agora eu venho com essa escovinha aqui De escovar dente E a gente passa Vamos pentear os cílios Não é cílios, é sobrancelha, gente Agora passa mais um pouquinho Dessa pó marrom Pronto, gente Agora eu vou vim com uma Outra coisa aqui pra vocês verem Uma outra caixinha Essa aqui tem umas cores mais claras, gente E eu vou escolher Essa cor aqui do meio Eu vou escolher no Unidunite Eu vou pegar um espelhinho Que vai me ver E vou passar contornando a sobrancelha Olha que coisa linda, gente Que tá ficando Parecendo aqueles Aqueles índios Que vão pra guerra Fazendo aquelas maquiagens De guerra Agora você vai contornando Toda a sobrancelha Faça só em volta da sobrancelha É igual Quando você vai fazer desenho Contornar um desenho, gente Contorna só em volta da sobrancelha E vai contornando Contornando Olha, ficou bom Faz biquinho Olha, ficou ótimo Agora eu vou fazer a mesma coisa Do outro lado Bom, gente Terminando de fazer as sobrancelhas Agora vamos para O rosto Eu vou pegar esse tubinho aqui de cola Não, não é cola, gente Você abre Vamos ver onde eu vou passar Essa água Passar embaixo do olho Isso aqui é pra tirar a orelha 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 não Olheira 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 Que fica embaixo dos olhos Quando você tá Das olheiras Que você dorme o dia todo Igual eu dormi hoje O dia inteiro Não fiz nada O dia todo Tô com o olheiro E agora eu quero disfarçar elas Vou passar Esta Paradinha E tô com o olheiro Na bochecha também Vou disfarçar Disfarçar todas as imperfeições Que eu tenho na cara Todos os buracos Todas as espinhas Tudo Disfarçar a cara inteira Vou virar outra pessoa Agora eu pego esta esponjinha E vou batendo aqui Pra esparramar tudo Este pózinho marrom Não é pó Não é pó É um líquido marrom Vou ficar muito bela Muito plena Que nem minha mãe Ela é mais reconhecida De tão diferente Que eu vou ficar Bom gente Agora eu vou pegar Não Não, não Não vou pegar este aqui Vou pegar outra coisa Eu vou pegar Vou procurar aqui O que eu estou procurando Achei Vou pegar Este potinho preto Que eu não sei direito O que que é Mas eu vou passar na cara Uma pastinha marrom também Gente Eu sou marrom Então tudo que eu passo É marrom Porque eu quero ficar marrom Não quero ficar branca Passo na cara toda É dando pinguinhos Pingando os pinguinhos Olha se passou bastante Passando bigode também Se é pra tirar o bigode Tá acabando Nossa, acho que acabou Olha eu pego outro pincel E espalho tudo Pela cara Espalhando tudo Essa é a base Da base Vou ficar com uma cara Lisa Cara de boneca Pra ficar linda Gente Esconde todas as feiras Do rosto Esparramo tudo No nariz No olho Passa em tudo Na cara Na testa No cabelo também Se você quiser passar Você pode ficar cabelo marrom Muito bom Próximo passo Agora sim É esse aqui Gente Que eu não sei o nome É uma Mais uma passo Parecendo esmalte Passa no olho E faz um triângulo Você faz um triângulo De um olho Parecendo um palhaço chorando Deve ser uma lágrima Agora passa no outro olho Também Nossa, parece que tá indo Pra guerra Aquela Rosto camuflado Tô parecendo um palhacinho Rindo Não Chorando É uma lágrima Passa em cima do olho Também Nossa, tá ficando Que lindo Olha No nariz Gente Tô parecendo Patati-patatá Olha que lindo Dá pra ir pro circo Tranquilo Só faltou Pé de palhaço Por isso que você faz isso Você vai arrumar Um nariz de palhaço Olha o nariz de palhaço Não Não é nariz de palhaço É pra esparramar O líquido Na cara Também Esparrama Bate Bate Com força Muita força Entendeu? Dá um soco Na cara Ah, agora ela tá tirando Não gostou Tá tirando Toda a maquiagem de palhaço Não gostou Vai tirar tudo Com a esponjinha Agora eu vou com Este pózinho aqui Que é um pó E agora eu vou passar Vou bater Pra tirar o excesso Vou passar na cara De novo É a terceira camada De maquiagem Já passei Três camadas Pra ver se tampa mesmo Toda a imperfeição Todo o defeito Que eu não sei Com defeito na cara Então eu tenho que Tampar tudo Com bastante produtos Esparramo tudo Na cara No pescoço Passa no pescoço Passa na orelha Também Na orelha Isso na orelha Vai ficar branco Passa na orelha O pincel Na orelha Na orelha Isso Na orelha Isso Dentro da orelha Isso na língua Também Vai ficar da mesma cor Pronto gente Vamos ver o que tem Nessa caixinha Mais cores Pra todo tipo de pele Vou escolher aqui O vinho Corra de vinho Agora eu vou passar Em cima do olho De novo Em cima do olho Passa nos dois olhos Se quiser pode passar Na eles também Mas eu só vou passar No olho Pronto Agora Eu vou passar Mais uma coisa Desse tubinho Que eu amo Eu amo Este Gente Eu vou passar Nos cílios Agora sim Nos cílios Pra ficar com os cílios Bem grandes Você passa Que dá pra não passar No olho Se não fura o olho Você fica cego E vai-se embora Toda a maquiagem Que você fez E passa E puxa Os cílios Bem puxado Puxa bem Pra cima E passa Nos outros cílios Isso é muito bom Pra quem é careca E não tem cabelo Pode passar Esse aí Que aumenta o cabelo Também Sim Aumenta Gente Agora a gente Passa nos cílios Debaixo Também Vamos passando Puxando Cílios Abra a boca Faz careta Carinha de bocó Fazendo aquela boca Do pânico Agora deixa eu ver O que eu vou passar Nossa caiu Mas eu vou passar Isso aqui gente Que é um Amo De paixão Tem um cheiro Muito bom Cheiro de chocolate Eu vou pegar O meu pincelzinho Um pincel Estranho Né Mas é esse mesmo Que eu vou usar Vou pegar uma cor Aqui Vou pegar essa cor Dourada Agora Pra completar A camuflagem Da cara E vou passar Na Na bochecha Não é bochecha É em cima da bochecha No olho E passa Fazendo Uma maquiagem Estilo Lady Gaga Agora sim Tá dando Toque final Com o brilho Você sair toda Brilhante Pela rua Parecendo que Tá indo pro carnaval Nossa Eu vou arrasar Com o boy Eu vou arrasar Com o boy Com essa maquiagem Ele vai Adorar E achar que Eu tô indo pro carnaval E tanto brilha Olha como Fiquei linda Olha Que plena E bela Agora Pra finalizar Eu vou vir com Um batom Passar Um batom Na cara De cor De Cor de Uva Vou passar Um batom Pra ficar Ainda mais Linda Olha como Eu tô conseguindo Desfaçar Toda a minha Feiura Passa Batom Passa Batom Cuidado Quando passamos Os dentes Chega A casa E aí Tentando Com os dentes Cheio de batom Pronto Finalizando Com um batonzinho Da Mary Kate É da Ruby Rose Não É um batom Do i99 Que eu comprei Por um real Dois reais Comprei dois Por um real Pronto Tiro o arquinho Do cabelo Olha o resultado Fiquei Linda Bela E plena Já posso Agarrar o boy Então Essa foi a make Eu espero Espero que vocês Tenham gostado Não esqueça De deixar o like E se inscrever Lá no nosso canal Um beijo Grandão E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto